Isso, vem aqui com o papai, vem cá, vem, 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 opa, vai lá com a mamãe, vai, mamãe, vai lá, vai, vem lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, opa, opa, me mordeu, Vem aqui com o papai, vem, vem papai, vem, aqui ó, vem, papai, vem cá, vem, vem, opa, não, vamos levantar, isso,